Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é uma dica amiga para as unhas. Querem saber que dica é essa? Vem comigo! Bem, gente, há um tempinho atrás eu estava sofrendo com unha fraca, quebradiça, devido a má alimentação, devido ao uso de alongamento, cola, aquelas colas fortes para alongamento, e minha unha foi ficando muito fraca, muito quebradiça. E aí a minha prima, Bárbara, me indicou essa base, base fortalecedora para unhas fracas da Pronat do Amazonas. Essa é a marca. Então, antes de mostrar para vocês a minha unha, antes, durante a aplicação, e agora para vocês, eu vou ler o que a marca diz. Base de unha composta pelos olhos de cravo, andiroba e copaíba. Por agentes emolientes, lubrificantes, restauradores de camada lipídica, que regeneram a unha, favorecem a queratinização, tornando-as mais saudáveis. Então, é uma base para unhas fracas, né, que recupera a camada da unha. E, gente, o cheirinho da base é maravilhoso. Fica bem impregnado na unha mesmo, bem gostosinho o cheirinho. E aí, eu vou mostrar para vocês agora a minha unha antes, tá? A aplicação e depois. Minha unha estava curta, tá? Amarelada. Modo de aplicar. Aplique uma vez por semana uma fina camada de base sobre a superfície da unha, sem entrar em contato com a cutícula. Bem, gente, vocês viram, né, as minhas unhas. Eu deixei até sem esmalte para vocês verem. A mão direita sempre, tipo, é a que mais fica assurradinha, porque é a que eu sou destra, né, então... Eu uso a mão direita, tá? Então, é a que quebra a unha na hora na academia, quando vai pegar um aparelho. É na hora de lavar a louça, é a que quebra também. Mas, gente, a mão esquerda, né, que a gente usa menos... Olha como está o tamanho da minha unha. Só com o uso da base. E, é claro, eu melhorei a alimentação, tá? Amanhã que é o dia de eu fazer a unha, meu alicúrio vem aqui amanhã. Então, por isso, eu passei a base, tirei o esmalte da semana passada, passei a base e esperando ela vir para fazer a unha. Bem, além da base, eu vou mostrar para vocês, aproveitando, né, eu vou mostrar para vocês os últimos esmaltes que eu comprei. Há um tempo atrás, eu era louca dos esmaltes. Eu vivia comprando esmalte, muitos esmaltes, e às vezes só usava esmalte uma vez para ir para a unha da semana no blog e não usava mais. E aí, quando chegou, eu tenho mais de 500 esmaltes, eu falei assim, não, tenho que parar. E aí, parei, e acabou que os esmaltes foram vencendo, e eu joguei muitos esmaltes fora, dei muitos esmaltes para a minha outra manicura, e para essa manicura, dei até um esmalte novo que eu comprei, e não para aqui para vocês verem, foi da Anitta, que eu não curti, e ela, então eu dei para ela, para usar nas colentes dela. E aí, eu falei assim, agora eu tomei o gostinho de comprar esmalte novo, mas não com aquela loucura de sair comprando um monte, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro da Dylos, que eu amei esse rosa, gelatina de morango. É esse rosa aqui, ó. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Ai, não vai dar certo. É esse rosinha aqui, e aqui no provador tá só com uma camada, eu passei só uma camada para vocês terem noção da cor, tá? O outro esmalte, é metalizado, é um prato muito nessa vibe metalizada, é o da coleção da Risqué, eu era feliz e não sabia, gato mia, miau. Esse aqui. Todos baratinhos, tá, gente? Todos esmaltes que custam até 5 reais, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no... É esse aqui, ó. Metalizado bem bonito, né? O outro esmalte também é da coleção, eu era feliz e sabia. Elefante colorido, que cor? Que é um roxo, né? Para um vinho roxo, um roxo bem forte. Eu acho que até tem um batom que combina com esse esmalte. Aí aqui tá uma camada, ele tá fraco, mas ele é um pouquinho mais forte. O Rebu clássico, né? Quem nunca ouviu falar no Rebu? Eu gosto do Rebu com café, essa mistura também é um clássico aqui no Rio, não sei em outros estados, mas aqui no Rio a gente usa muito o Rebu misturado com café. Eu acho que eu até comprei o café, mas já faz tempo eu não sei nem, tá na minha caixinha de esmalte. E aí o Rebu, com uma camada só, é nesse tom, tá? E pra finalizar, os nudes. Eu comprei esse marrom mutante, eu já tinha comprado esse marrom mutante uma outra vez, só que aí venceu, eu joguei fora e comprei de novo, porque eu adoro esse tom de nude. Aqui, ó, com uma camada. Pra vocês verem como é bonito. O da coleção da Gi, o Bom Dia com Amor. Um nude bem, 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 é cremoso, mas é bem fraquinho, bem levinho mesmo. É esse tom aqui, ó. E o Via Láctea também, que é um transparente natural, que eu gosto de passar no pé, em cima de um branquinho, né? Também já é super clássico da marca. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da dica. A base, gente, eu comprei na casa Pink Manicura, foi R$19,90. Só que aqui em Campo Grande, moradoras de Campo Grande, vocês acham lá na Pink Manicura e vocês acham também na loja O Poder das Unhas, mais barato. Pelo menos a última vez que eu vi lá, estava R$13,00, tá? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostarem do vídeo, deixem aquele curtir aqui pra mim. Inscreve-se no canal pra ficar por dentro dos próximos bichos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!